Você vai montar uma palestra e você tem pouco tempo, a sua agenda é super corrida e essa palestra é uma super oportunidade pra você. O que é que você faz pra se sair bem? Vou trazer pra você um roteiro super prático e poderoso pra você aplicar agora mesmo. Bora lá! Primeira coisa que você tem que ter na sua mente é qual é o resultado que você quer alcançar com essa palestra. Porque fazer uma palestra não é simplesmente você passar a informação, mas é uma informação que gera um resultado. Quando você faz isso, você já se diferencia. Vai montar a palestra. Qual resultado eu quero alcançar com ela? Resultado pra você, pra sua marca, pro seu negócio, pro seu time, pra o que quer que seja. Pode ser um resultado de venda, pode ser um resultado de posicionamento de marca, pode ser, não sei. Você tem que definir qual resultado você quer alcançar. Essa daqui é a premissa base do método efeitual, que é o método que eu trabalho validado pela psicologia e pela neurociência pra você ter uma comunicação tão poderosa, tão poderosa, que o público fica atento a você do início ao fim da sua fala. Isso vai fazer a diferença. Então você precisa saber, terminei de falar, tô super satisfeito. Qual resultado eu alcancei? Depois que você estabeleceu o resultado, você vai elencar quais são os tópicos que você vai trabalhar pra alcançar esse resultado. Então vamos supor que o tema da sua palestra vai ser, sei lá, liderança. Quais são os tópicos-chave pra você falar dessa palestra de liderança, que o tema é tão amplo, pra alcançar o resultado que você deseja. Escreva todos os tópicos e depois você vai orquestrar a ordem deles. O que você vai pôr no começo, o que você vai pôr no meio, o que você vai pôr no fim. Ô Gi, quando você fala meio, começo, meio e fim, você tá falando da introdução, assunto central e conclusão? Não, eu tô falando do discurso como um todo, do que você vai defender, ou seja, do assunto central da sua palestra. Técnica de introdução é outra coisa, técnica de conclusão é outra coisa. Inclusive, tem conteúdo sobre isso aqui no canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. São mais de 1.300 vídeos que tem aqui pra você poder se desenvolver. Agora, se você até quiser algo mais passo a passo, mais prático, mais mão na massa, daí tem os meus cursos. Eu vou deixar aqui abaixo um link pra você ter acesso aos cursos que eu ministro online. Então, você pode tocar aqui pra saber mais. Mas, a introdução existe uma outra técnica, a conclusão outra técnica. Dentro do assunto central, escreva todos os tópicos que você gostaria de falar. Depois, você ainda tem que passar ali por um processo de escolha, se você mantém esse tópico ou se você exclui ele. Depois que você elencou todos os tópicos, então, número 1, resultado, número 2, os tópicos, aí sim, você vai saber exatamente como você vai fazer a conclusão dessa palestra. Como é que você vai concluir? Você vai concluir com um nível maior de energia? Você vai concluir com um nível mais baixo de energia? Você vai fazer a conclusão com uma frase de impacto? Enfim, vou deixar aqui um card com um vídeo sugerido pra você de como fazer a conclusão de uma apresentação. Só depois que você montou a conclusão é que você vai pra introdução. Pode ser que ainda, depois que você estiver treinando lá a sua palestra, você faça um ajuste ou outro. Normalmente, eu faço isso com os meus alunos. A gente monta desse jeito, apresenta tudo, inclusive cronometrando, pra cumprir o tempo dentro da palestra que foi designado pra você. E aí, se precisar, você faz algum ajuste. Mas só depois que você montou a conclusão, conclusão essa que vai super deixar o público pronto pro resultado que você quer alcançar, é que você vai montar a introdução da sua palestra. Gi, por que que só depois eu monto a introdução? Porque você, imagina que é como se fosse uma viagem de avião. Você já sabe qual é o destino, você sabe como é que foi que esse avião pousou, você sabe se no meio dessa viagem teve turbulência, gerou discussão, ou não gerou por causa dos tópicos que você trouxe. Então, pra fazer essa jornada, qual é o convite que você tem que fazer? A introdução, você tem que conquistar o público. Você tem que fazer com que o público torça pra que a sua palestra seja um sucesso. Na introdução, você precisa conquistar a audiência pra prestar atenção em você, despertando o interesse dele. Obviamente que pra isso, eu nem preciso dizer, porque eu acredito que você já saiba, você precisa conhecer profundamente o público. Se você quer fazer uma palestra de impacto, você precisa conhecer o público. E tudo isso que você orquestrou durante a palestra, gerando conexão com aquele público. Exemplos para aquele público. Slides feitos para aquele público. Tudo para aquele público. Dar palestra é algo extremamente poderoso. Enquanto eu ensino você a dar palestra, imagina que você vai lá, se posiciona, dá a palestra, arrasa e você é canal de transformação na vida de muito mais pessoas. Inclusive, essa é a minha causa. Potencializar você pra falar tão bem diante de qualquer público, que você possa brilhar, levar as pessoas ao seu redor brilharem e estar pronto pra agarrar qualquer oportunidade e crescer cada vez mais. Imagina você estando preparado de uma forma tão estratégica e verdadeira, que você se sente livre pra falar em qualquer momento, em qualquer palestra, de um dia pro outro, de improviso, porque você potencializou a sua comunicação. E quando eu falo potencializar a sua comunicação, é na palestra, mas começa internamente. Porque pra você ter alta performance na sua palestra, a conversa que você tem com você mesma, ela precisa ser uma conversa que te ajuda a ter alta performance e não uma conversa que te trava. Por isso que muitas vezes, cursos tradicionais de como é que você ministra uma palestra, não funciona. Porque é técnica em cima de técnica, mas esqueceu de trabalhar o seu eu. E eu posso dizer que trabalhar o seu eu, afinal de contas, como psicóloga, eu preciso trabalhar isso, é o que vai fazer com que você se sinta livre pra arrasar diante de qualquer público. E pra materializar tudo isso que eu falei pra você, eu vou contar uma história de uma palestra que eu fui contratada pra ministrar pra jovens que estão ingressando no mundo do trabalho. O que foi falado pra mim? Gi, essa palestra vai ser pra uns 100 jovens. Eu, ok, alinhei todos os temas, tudo que ia ser trabalhado, desenhei o resultado, a introdução, apliquei tudo que eu ensinei pra você. Show! Um dia antes da palestra, eu recebo uma mensagem. Gi, não vão ser 100, não, vão ser 200. Ok, não muda nada. Gi, não vão ser 200, tá? Vão ser 500. Bem, pra 500 pessoas conhecendo esse público, eu preciso fazer alguns ajustes e dentro dessa palestra, principalmente no assunto central, onde eu vou apresentar todos os tópicos, eu preciso trazer mais dinamismo, eu preciso trazer mais interações com essa audiência, porque senão eles vão dispersar e não é isso que eu quero pro resultado que eu quero alcançar. Beleza, me arrumei, fui pra palestra, eu lembro que tava um frio, foi em Curitiba, capital do Paraná, mas tava um frio, um frio, um frio. Beleza, me preparei toda pra palestra. Cheguem lá, não tinham 500 jovens pra ingressarem no mercado de trabalho. Tinha 1.200 adolescentes. Eu não sei se você já palestrou pra adolescente, mas é o público mais desafiador que a gente tem. Primeiro, eles estão conectados o tempo todo. Segundo, ou sua apresentação é dinâmica, ou eles vão começar a conversar entre eles e aí já era. Se o líder da matilha, você não conquistar e ele começar um burburinho ali na sua palestra, você ó... É isso que acontece. E aí, quando eu vi tudo aquilo, na hora, eu pensei, eu preciso fazer um ajuste urgente na minha palestra. Lembra que eu falei pra você agora há pouco que quando primeiro você trabalha toda a sua psicologia, você utiliza da neurociência, trabalhando a sua comunicação interna, você limpa a sua comunicação, você tira os seus medos, você tira os seus traumas, você se sente livre pra falar diante de qualquer audiência. Quando você tem isso bem trabalhado diante de você, mesmo que aconteça o imprevisto, você sabe contornar a situação pra chegar ao resultado que você quer. E foi exatamente isso que eu fiz nesse momento. E aí, o que aconteceu? A palestra era sobre inserção desse jovem no mercado de trabalho. Eu fiz a palestra toda com a música do Rapa de base. Sabe aquela música assim, ó... Valeu a pena, é, é... Valeu a pena, é, é... Eu fiz a palestra pautada nessa música, toquei a música, fui destrinchando toda ligada àquela audiência, fiz atividade prática comparando dois perfis de jovens que querem ingressar no mundo do trabalho, chamei, falei o seguinte, gente, quem aqui é o mais cara de pau, é a menina mais desinibida, mostra pra mim quem é. E aí, lembra que eu falei do líder da matilha, que eu brinquei com isso? Os próprios falavam, ah, é ele, ah, é ela. E aí, eu chamei essas duas pessoas, ou seja, eu tinha os líderes dos líderes dos 1.200 adolescentes no palco, junto comigo, e eu fiz a dinâmica com eles. Todo mundo prestou atenção do início ao fim, todo mundo participou, encerramos a palestra com 1.200 adolescentes em pé, cantando, valeu a pena, é, é... Olha, só de contar, me arrepia, porque foi emocionante. Falar em público e ter um efeito, uau, não é sobre você. É sobre você ser canal de transformação na vida do outro, é sobre você gerar valor na vida do outro. Só que pra você fazer isso, o seu canal tem que estar limpo das impurezas, do medo, da insegurança. Então, todo esse roteiro que eu passei pra você, ministrar a palestra, funciona em qualquer contexto, em qualquer público, mesmo que de improviso. Agora é a sua vez de aplicar tudo isso daqui e arrasar. Hoje eu quero aprender mais. Tem algo mais profundo? Tem sim. Aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar pra você o link do meu curso Oratório UAU. Vai te ajudar a limpar todos esses medos e você arrasar levando a sua mensagem diante de qualquer público. Gostou? Deixa o seu like, deixa o seu feedback, deixar o seu like, o feedback super precioso e sabe de alguém que esse vídeo possa gerar valor? Compartilhe esse vídeo. Ajude essa mensagem a alcançar mais e mais e mais pessoas. Do mais, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!